Vamos lá, o corante verde, você consegue pegando o cacto e colocando na fornalha, ele vai te dar o corante verde, você pode plantar o cacto também, enfim, e você pode tingir vidro normal ou pode concreto, se colocar em cima do sinalizador você vai ter a luz infinita, a luz verde.